Antes de começar esse vídeo aqui, queria dizer pra vocês que toda terça e quinta vai sair série do DBO Game e do Bleach Game, tá? Então toda terça e quinta pode passar aqui no canal que vocês vão encontrar um vídeo da série do Byakuya e do General Blue ou talvez um vídeo do Yantia, não sei, eu vou também criar com outros personagens, mas toda terça e toda quinta vai ter vídeo de DBO Game e Bleach Game consecutivamente, um de manhã e um de noite. E lembrando galera, agora eu tô com um curso como criar um servidor, então se você quer criar um servidor igual os que eu já criei, né? Justamente dos que você vai ver a série aqui, eu fiz um vídeo explicando e mostrando tudo que tem dentro do curso, qual é a proposta, deixar aqui no card e também nos primeiros links da descrição pra vocês conferirem. Então fiquem aí com o vídeo da série. Antes de começar o vídeo, já vou logo mostrando aqui ó, num dia só meu irmão, o cara, eu fui farmar meus negócinhos lá, o cara foi lá e me matou nos Holobat Green. Beleza, eu voltei, trinta minutos depois o cara me matou de novo, tava na safadeza mesmo, aí eu deixei a madrugada toda, o outro cara foi lá e matou de novo, mas eu voltei de novo e consegui, agora vocês vão ver o nosso objetivo. Tô aqui com o meu personagem no peito, nada nele né, eu só morri velho, eu só morri, que merda, mais tem nada não. Pelo menos cara, pelo menos eu consegui o objetivo né, eu concluí a daily lá pra pegar mais diamond aqui ó, que eu falei que ia pegar, lembra? E também concluí a task, tem uma task que eu tinha pego no vídeo passado, não era nem no vídeo passado né, eu tinha pegado em outro momento, entreguei ela, consegui essa box, eu até abri aqui ó, veio uma lagzinha aqui. Deixei a madrugada toda farmando Green Hollow Pieces e fazendo a task, cara, vou mostrar pra vocês aqui a task que eu tava fazendo, a dos Holobat tá, vou entregar ela agora pra vocês verem. Task, yes, ganhamos um level, ganhamos também, aqui vocês vão ver o que é que ganha né, vamos abrir logo essa vichinha aqui, olha, ganhamos o que aqui? Ganhamos 200 super orb, aqui galera, meu objetivo era conseguir, vou mostrar pra vocês, minha BP tá cheia, a gente vai resolver isso daqui ó, vou mostrar pra vocês. Antes de eu mostrar pra vocês, já vou pedindo pra vocês se inscrever no canal, deixar aquele like e acompanhar nossas séries que a gente tá fazendo. Saiu vídeo lá da série do DBO também, então vão lá assistir, tá bem da hora. E se não assistiu o episódio anterior dessa aqui ou não assistiu os outros episódios, vai assistir e vem acompanhar a nossa série. Aqui eu vou trocar alguns potions, eu acho que eu já tenho o suficiente pra trocar com a Hulk aqui, porque eu não tô full, critical e dodge. E lá na cave que eu tava, só ir dando yes, se você tiver suficiente, pô, tinha só isso mano, que porcaria. Tem pouquíssimos, pouquíssimos galera. Tá, então aqui já temos 100, o que é que a gente precisa agora? Eu quero farmar uma sword aqui né, essa sword aqui que eu acho muito bonita, ela é a melhor sword do jogo tá, ela é mais forte do que a sword VIP. E pra conseguir ela a gente precisa de uma Soul Basic Sword, uma Green Orb e 100 Green Hollow Piece. Eu já tenho 200 Green Hollow Piece, já tenho a orb que eu falei pra vocês aqui né, que é a orb que eu fiz da task agora. Essa mesma orb serve pra cá, mas aí tem duas tasks diferentes que a gente consegue pegar essa orb. Uma é, aqui ó, aqui tem dizendo ó, faça a task do Zomari, Green Bate, inseritei, Green Hollow Bate. Mas tem como você dropar, aqui ó, vou mostrar pra vocês. Faça a task do Zomari, porque é o Zomari Level 2 galera, tem o Zomari Level 2 lá inseritei pra vocês matarem, tá? É uma task nova e ó cara, joguei os negócios no chão, que porcaria. Resumindo galera, eu tenho que catar os Buk pra poder a gente fazer essa missão. Mas o que eu quero na verdade não é fazer primeiro a... A missão da sword né, eu quero primeiro fazer a do Protection All e do Dodge. Dodge não, Protection All e a outra seria Damage All né. Então eu vou guardar aqui ó, tá cheíssimo mano, tem que comprar umas BP né, que toma vergonha na cara. Tudo isso aqui eu ganhei em task velho, tudo isso aqui foi em task. Que poderia tá tudo gravadinho pra vocês, mas infelizmente não está, porque a gente perdeu as gravações, como eu já expliquei no vídeo anterior né. Vou colocar pra ele usar aqui o Dodge né, pra deixar a gente full. 300 Dodge pra usar. Vou usar os Critical também. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu quero catar algumas coisas aqui galera. Ah, lembrando, 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 façam isso aqui galera, é importante. Tá, vocês vão conseguir bastante coisa legal aqui ó, Survival. Vocês conseguem um Helmet igual o VIP velho, tá ligado? Eu vou botar na Hard, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu creio que vou. Eu vou colocar pra ele usar Potion quando estiver morrendo aqui. E aí eu vou deixar pra ver até aonde a gente vai. Eu vou botar pra soltar magia diária. Bota aqui no Senkei. Bota aqui e Dali, Dali Senkei. Tô usando Buff? Tô. Vamos lá, vou deixar aqui. Vou deixar matando. Eu geralmente faço o seguinte, eu gosto de ficar olhando. Eu gosto de vir aqui pro cantinho e tudo mais, que eu evito de morrer né, e consigo concluir tudo. Vamos lá, vou até o final aqui, vou ver se eu aguento fazer só todinha. Eu espero que sim. Eu tô com alguns Orbs aqui pra usar. O certo também é usar um Mystic Defense, né? No caso, o Heiatsu Defense. Certo? Vou botar também aqui o Heiatsu. Heiatsu Kai. E vamos descer o sarrafo nesse esguinho. Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E aí, rapaz. Você finalizou o Survival, ganhou 100 Gold Bar, 5 Daily Diamonds. E ganhei mais o que? 15 Survival Coins e 7 Heiatsu Blue Dust. Que é isso daqui, ó. Ah, item usado pra conseguir a vocação Suik Fong. Aqui, ó. High Survival. Não, aqui é porque às vezes buga o NPC. High Trade. Esse item aqui, você consegue... E eu vou colocar mais, mais pra frente, viu? Esse item aqui é igual a minha VIP aqui, ó. Igualzinho, velho. Muda nada. Obrigado. Consegui. Só você ficar no cantinho da parede que você consegue só lá, tá? Eu vou finalizar esse vídeo aqui. A gente indo em uma dungeon fácil. Numa fácil. O jogo não é fácil. Ali o carinha que me matou. Infeliz. Me matou na pura maldade, velho, cara. Vou botar aqui. Não, que Sembolsacura Kageoshi, velho. Pera aí, pera aí. Tá, bora lá. Queria dropar esse Shield, velho. Mas é na sorte, tá ligado? Só pra ter, velho. Ele não é melhor do que esse meu, não. Ah, nem dropei, velho. Eu queria tanto esse Shield. Beleza, tem nada não. Mas, no próximo vídeo, galera, eu vou farmar mais, tá? A gente vai farmar mais um pouco de Daily Diamonds. Tô level 735. Vou deixar o personagem treinando agora. Depois eu vou ver uma cave pra miopar. Eu quero farmar os Elo Points no próximo vídeo. Quero pegar mais alguns bosses. Eu tô com 1495. A gente tá quase lá, velho. Quase lá, tá? Mais um pouquinho. Já vou subir de Elo pra Gold. Então, aguardem. Quinta-feira sai o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí